Ah, ajudar financeiramente. Agora chegamos ao inevitável. O que? A vida resulta em morte. Ele morreu! Ele morreu de velhice! Oh! Nossa, é um mini raptor. Imagina ele. Oh, oh! É o que temos aqui. Um bem inólico. É. Cara, é um trike versão... Estranho. Vamos lá. O que tem nessa ilha? Empreitada sem sucesso. Salve a ilha de uma ruína financeira. Destrua a infraestrutura que não deu certo. E planeja o seu próprio caminho para sucesso. Atrações mundialmente famosas. Cria dinossauros que são sem dúvidas atenções. Como o... Tiranossauro. Que traz inúmeros recordistas de visitantes. Uau, tem um tiranossauro aqui. E tem girosfera! Calma. A gente vai pra lá. Deixa eu só organizar essa ilha. Porque eu posso não trazer um episódio aqui pra vocês. Caso vocês queiram. Caso vocês queiram que eu revisite as outras ilhas aqui. Deixa o seu comentário, tá? E aproveitando que você já tá aqui. Deixa aquele like maroto. Pra ajudar a continuar trazendo esse conteúdo. Porque esse conteúdo aqui é maravilhoso. E eu espero que vocês me gostaram, tá bom? Eu me empolgo demais pra fazer nessa série. Que de vez em quando eu me perco aqui. Enfim. Se não dá certo, né? A gente corta. Bom. Agora estamos com quatro estrelas. A gente vai desloquear aqui. Piscavação brava. Ué. Não faz muito sentido a gente continuar tanto aqui. Eu só vou arrumar aqui a situação. Pra eu continuar ganhando bastante dinheiro aqui. Meu Deus. Não sei. Vamos ganhar oito mil com isso. Uau. Uau. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Não. Vocês não vão pra cá. Não vão. Pra vocês conseguirem ver os carnívores, tem que sair bem no restaurante. Yes. Yes. Aí eu ganho mais dinheiro. O FDAT eu ganho muito mais dinheiro. É um corte de caminho grande, tá? Não é ruim, não. É um bem grande o corte de caminho. Mas... Preciso também me ajudar. Ajudar financeiramente. Agora chegamos ao inevitável. O quê? A vida resulta em morte. Ele morreu? Ele morreu de velhice. É claro que não. A morte sempre vem. O dinossauro... Será que dava pra atrasar a chegada dela? Aí são outros 500. Ele morre de velhice. Deixa eu ver se eu sei que eu vou atrasar a chegada da velhice dele, cara. Os dinossauros morrem de velhice. Ah, longevidade. Tô louco. Isso eu não sabia. Pode incubar. Vamos ver se a gente cuba outro. Caramba, o dinossauro morreu. É, toda vida. Toda vida acontece isso. Mas caramba, cara. Pronto. Caramba, que triste, cara. Bom, acontece, né? Morreu de velhice. Bom, é como ele disse, né? Toda vida tem o começo, meio e fim. Mas chega de rolação. Bora lá pra próxima ilha, que é a ilha Tacano com o Tiranossauro Rex. Essa ilha do Tiranossauro Rex. A gente tá devendo nessa... Meu Deus, tá devendo nessa ilha, cara. Ah, mano. E pra ilha Tacano? Peter Ludhall. Roland, então trabalha pra você em San Diego, se for do seu interesse. Roland Tembo. Não, obrigado. Acho que já passei tempo demais acompanhando a morte. Caramba. Sabe, tinha outra ilha perto daqui, onde foi construído um parque de diversões em cima de outro abandonado. Não foram poupadas despesas, como o Raymond diria. Uma preservação biológica. Você deve ter ouvido falar, pelo menos a parte que não era confidencial. Ok. Ilha Tacano. Um dos seus predecessores era o responsável por essa ilha. As coisas não saíram muito bem pra ele. Mas aqui está a sua oportunidade de ter sucesso onde ele fracassou. Você precisa ter muito cuidado ao planejar como vai ganhar dinheiro e como ter um negócio lucrativo. Pode ter certeza. Centro de visitantes. Existem três construções de operações... Olha, pessoalmente eu não me importo com a quantidade de edifícios. Mas eu aprendi há muito tempo que menos nunca é mais. Mais é mais. Então construa mais, tá? É, vou ter que vender alguma coisa que eu estou devendo. Existem três construções de operações específicas das divisões. Centro de Ciência, Centro de Inovação e Centro de Segurança. Os centros de visitantes dão fundos com base na sua reputação com cada divisão. Você pode ter vários centros de visitantes do mesmo tipo para conseguir ainda mais fundos. Ô louco, centro de inovação é da... Do entretenimento. Uau, bom, a gente vai ter que desmantelar tudo isso aqui, né? Cara, meu Deus, o cara que fez esse parque estava... Mano! Destrói o outro Raymond, cara. Destrói tudo. Vende tudo isso aqui que a gente está pra falência, cara. Se eu não conseguir arrumar isso, é a minha tristeza. Tem mais alguma coisa aqui escondida? Não. Meu Deus, olha isso, cara. Mano, cadê a cerca do parque, cara? Tá louco. Pronto. Vamos liberar todo o espaço aqui. Eu vou ter que... Dar uma vendinha muito. Isso aqui parece... Sabe o que parece? Pra quem assistiu Jurassic World, parece muito Jurassic World, tá? O filme. Que aqui está o... O Mosasauro. Enfim, ó. Essa entradinha aqui. Enfim. Vou tirar demolindo aí. Eu vou demoler tudo. Mano, vou fazer a saída do zero, vai. Opa, e aí? Faz tempo que eu não apareço no meio do vídeo, tá? Mas cá estamos. Pequeno aviso, tá? Eu vi o vídeo aqui, assisti o vídeo completo e vi que não ficaria tão bom eu trazer... É a mesma coisa, né? De eu recuperando a ilha, colocando os mesmos dinos. Então, fiz o seguinte. Eu vou dar aqui um salto temporal aqui com a ilha um pouquinho mais desenvolvida e com a nossa possibilidade de ter mais dinos aqui no parque. Então, não estranhe. Fica comigo que esse episódio promete muito, tá? Falou. Ah, dois dinossauros novos? Ah, mas eu estou vendo bastante de entretenimento, né? Então, vamos aceitar. E aí, gente? Como eu disse, salto temporal. Estamos aqui, tá? Aqui a parte eu resolvi colocar a parte mais de energia. As partes que o público não gosta muito, tá? Então, eu resolvi deixar aqui. Tá? Dei uma melhora aqui bastante no parque. A gente tem já a extensão de monotril que leva os cientistas pra lá. E aqui temos aqui o nosso cercadinho com alguns dinos, tá? Como eu falei, ia ficar muito repetitivo mostrar isso aqui pra vocês, encumando outro Nasterasops, outro Coritosaurus. Então, eu falei, ah, não. Deixa assim, vamos dar aquela evoluída boa que é joia, tá? Que é um bagulho do parque. Mas, enfim, vocês não estão interessados nisso. Vocês estão interessados nisso aqui, tá? É, centro de expedição. Isso. Vamos aqui ver o mapa de expedições que agora a gente liberou muita coisa, tá? Ó. Só brincar aqui, ó. Temos aqui o novo espécie, que é o Parasarolófo. O Diplodoco. O Branquiosauro. Quem já conhece o Branquiosauro aí das lives de Ark. E no episódio passado aí falando um pouco de Diplodocus, tá ali. Torossauro, que eu nem conheço. Tiranossauro, cara. A gente pode pegar outro Ceratossauro, Denonico. Olha só. É muita coisa, cara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Acho não, tenho certeza. Vou ir aqui, vou pegar. Vou nesse aqui. Infelizmente, não tem outra expedição ainda. Que eu estou evoluindo nas outras ilhas, tá? Não estou muito... Não evoluindo ainda muito nas outras ilhas. Então, ainda não tem uma outra equipe de expedição. Mas, tranquilo. Com o decorrer aí da situação, a gente vai evoluindo, né? Sem estresse nenhum. Deixa eu pegar aqui a pesquisa. Estou ganhando bastante dinheiro, tá? Está aí uma lucro de 117 aumentando só. Ótimo. E detalhe, tá? Nesse meio tempo, eu acabei pegando umas construções novas, tá? Centro de inovação, como aparece lá no começo do vídeo. Tive que deletar ela, mas já desbloqueei ela nova. Qual mais que eu tenho? Eu acho que eu tenho mais uma, né? É visitante? Não, não. Só era essa que eu tinha. Não, suave, 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 suave. Muito suave. Eu estou evoluindo um pouco em off, tá? Para desbloquear as novas construções. Que é aquela coisa, um pouco repeteco, que eu preciso visitar as outras ilhas. Ganhar dinheiro com as outras ilhas, fazer contrato. Enfim. Aquele repeteco de sempre. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Eu acho que agora tem pesquisas novas. Tratamento médico, meio de construção e construção também. Ah, é verdade. Pode ter um boliche aqui no parque. Vamos pesquisar o boliche. E eu acho que vou pegar uma gripe aviária. Eu não tenho dinheiro. Bactéria coli. E micotoxina. Vou pegar a bactéria coli. É bom a gente fazer essas pesquisas, esses tratamentos médicos. Porque, enfim. Vai que o dinossauro fica doente e a gente precisa, né? Equipe de pesquisa adicional. Isso aqui é interessante. Tá terminando a equipe de pesquisa, viu? Ah, olha aqui, ó. Centro de expedição adicional também. Olha só. Mas tudo bem. Isso aí. A gente vai ganhando um pouco de dinheiro. A gente vai conseguindo, tá? Mas por enquanto tá indo bem, tá, gente? Vou falar aqui. Tá indo bem. Eu deixei aqui o posto da guarda florestal bem do ladinho e do... E eu só sei que deu o seco e o helicóptero bem do ladinho aqui. Que caso eles queiram fugir, as equipes já param a gente formar tranquila. Tá certo. Tem que esperar ali a... A equipe de escavação terminar. Mas como eu disse, a gente pode ter um tiranossauro, o Rex, um Deinonico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui, né? Centro de incubação Hammond aqui. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Provavelmente o Deinonico... Se eu lembro bem... Esse aqui é o espinossauro, o Rex... Esse é o Rex? Poxa, mas tem... Eita! É, um desses dois é o Rex. Eu acho que esse aqui é o Rex. Pelo formato... Esse aqui é outro, eu acho. Ah, eu acho que um desses aqui é o Rex. Mas o Deinonico... O Deinonico é carnívoro, cara. Cadê o Deinonico? Será que é um desses dois esse aqui? Esse aqui parece o ovo e ovo e ovo. O pega-ovo, né? Esse aqui é o carno. O Deinonico, eu realmente não sei quem é. Que não tá aparecendo. É que eu estou pensando no Deinonico do Ark, tá? Que, enfim... É bastante diferente que eu acho que com o Deinonico aqui. Vamos ver. Torossauro? Outro traque? Sua reputação está aumentando. Sua credibilidade com todos na divisão de entretenimento, inclusive eu. É. Quando você evolui bastante a reputação em uma área aqui do jogo, a própria área é que começa a dar dinheiro de graça, tá? Ela dá dinheiro pra você. Não. Então gostou de você? Toma. Toma aqui, eu quero te dar dinheiro. Ótimo. Mano, maravilhoso. Enfim, já tá com quase o dinheiro suficiente pra pesquisar a próxima... A próxima ilha... Não, a ilha, né? A próxima equipe de escavação. É... Aqui. Equipe de escavação nível... Não é nível 3. A próxima equipe de escavação aqui é 2. E é isso. Preciso liberar quantos dinossauros? Dois dinossauros novos. Um covaldinossauro. Nessa ilha a gente não tem carnívoro. A gente também não tem o Edmontossauro nem aquilo, né? Ó, o Edmontossauro, Dracorex... Pegar o Dracorex e vou incubar o Edmontossauro. Tem que tomar cuidado. Porque se você coloca muito dinossauro no mesmo bagulho... Isso eu acabei descobrindo nos episódios anteriores, tá? Eles começam a querer fugir. Porque aí fica com superpopulação, né? Aí você precisa aumentar aqui o cercadinho deles. Coisa que eu vou fazer agora, viu? Aumentar o cercado. Pronto, aqui assim. Aí se tiver a superpopulação, eles não reclamam. Vou só colocar um pouco mais de floresta. Pronto. Isso assim eles reclamam. Aumentar o conforto deles, né, gente? Isso aqui é um campo? Campo tá certo. Porque, ó... Cada dinossauro tem a necessidade de conforto, né? A quantidade de campo necessário, floresta, pântano... A população, como eu disse, enfim. Daqui a pouco a gente não vai conseguir colocar mais dinossauros aqui, tá? Mas por enquanto a gente tá ganhando um bom dinheiro. Opa, nova instalação, perfeito. É grande? Pista de boliche, sala de karaokê, mesa de sinuca, ó! Ah, porque é igual a de sinuca, ó, aqui, ó! É grande, hein? Eita, mesa grande, calma. Como é grande? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui, assim. Melhor, vamos tirar isso aqui. Ai, caramba, eu fiz errado! Calma. Dei uma dor de cabeça com esse monotrilho, tá? Vou falar pra vocês. Vai dar tranquilo. Vamos colocar aqui, pronto. Tem bastante visitante? Já tem, tem bastante visitante. Tá só, vamos liberar aqui o Dracorex e junto com o Edmontossauro, tá? Não vou deixar... Não vou deixar a cutscene. Nos episódios anteriores a gente já viu cada um das cutscenes aqui dos dinossauros que a gente já tem. Obrigado, moça. Tem bicho novo? Para, salofo. A gente tá sem sorte com o Trikin. Estamos com o azarzinho do Tri... Do Trikin, não. Do Rex. Cadê, ó? Hum, é... Eu escrevi no lugar errado ainda. Maiasauro. Denonico. É, acho que eu tenho que estreia o Denonico, gente. Porque é um estreia o Denonico. Aí, na próxima... Eu vou pegar aqui a próxima equipe de escavação. Aí, nos próximos episódios, a gente já incuba o Tex. Por quê? Tá difícil a gente pegar ele. Nossa, a gente tá vendendo pino de boliche? Mas é que não é um boliche? Dez pinos, pô. Vende os pinos, vai. Eu vou vender os pinos por... O valor máximo, né? Que raios um boliche vende pino, cara? Por que vender pino? Eu acho que não é assim que funciona um boliche, cara. Eu acho que não é assim que funciona um boliche. Mas, enfim, quem sou eu pra... Quem sou eu pra dizer como é que funciona um boliche, né? Ó, aqui, ó. Eu de motossauro. Eu sei, moça. Eu sei. Estamos evoluindo você aqui. Coisa que eu não quero fazer, tá? Porque nessa ilha, a gente precisa evoluir bastante... Até essas pessoas são grandes. Mas, enfim, a gente precisa evoluir bastante essa área de entretenimento pra desloquear um novo dinossauro. Que é ótimo. Vamos pegar aqui essa pesquisa. E essa aqui eu não tenho muito o que fazer. Vou pegar essa pesquisa também, tá ótimo. Pronto. Estamos ganhando bastante dinheiro já. Ó, 145. 145, né? Tava 117 no começo do episódio. No começo, né? No comecinho aqui. Já estamos com 117. É um perfeito. Perfeito. Boa. População, tá ótima, gente. Como é que vocês estão aqui de dinossauros e de motossauros? Você tá feliz? Tá feliz. Tá aqui a gangue dos estutiômios. Mano. Eu comecei a colocar tanto estutiômio aqui que, mano... Eu tenho sete estutiômios, eu acho. Seis? É, seis estutiômios, cara. Eles estão socializando. Na casa tá vagando. Mas eles socializam, cara. Que é legal. Esse aqui tá dormindo. Cadê o... O Dracorex, cara? Você pode parar de... Ah tá, achei que você tá fazendo coisas obscenas. Não. Cadê o Dracorex? Dracorex? É o seguinte, eu vou... Vou liberar isso aqui. Não, não é estação de defesa. É isso aqui, ó. Isso, plataforma de observação. Que permite ver os dinos mais longes. Mais longe ou complicado, hein? Mais longe. Pronto. Essa musiquinha nostálgica de dinossauro. Ok. Não quero fazer pesquisa. Eu quero ver se, finalmente... A gente tem duas cenas de escavação. Eu vou deixar um com o Tirano. E um com o Danonico. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Então eu vou chorar. Ah, o Danonico é diferente. Tá aparecendo imagem do Danonico aqui do lado do Arik. Tá aqui bem diferente, ó. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu já consigo pegar agora o Tarrex aqui e o Danonico. O Danonico aqui. Pronto. Agora quebra muito galho, velho. Tem mais de um centro de expedição. Nossa senhora. Quebra muito galho. Sem energia. O que tá sem energia? O que eu consigo que tá sem energia? Ah. Pronto. Eu tenho a gente construir. Agora os itens vão conseguir ver por aqui, ó. Agora temos uma nova porta-posta de observação. Para permitir uma observação privilegiada dos nossos dinossauros. Também acho, ó. Tá vendo bastante coisa agora. Já tem gente aqui dentro? Deixa eu ver. Será que permite? Já tem alguns visitantes aqui, ó. Tá saindo aqui. Agora vai dar uma movimentação maior aqui pro parque. E, consequentemente, ganhar mais dinheiro, né, gente? Querendo ou não, o que movimenta aqui é dinheiro. A gente ganhou bastante reputação. Ah, esse aqui só aumenta a quantidade. Tá chegando uma expedição. Oh, oh, oh! Oh! O T-Rex! Dois de T-Rex! Strike! Eu não vou querer vender isso aqui, não. Strike! A gente teve a sorte de pegar dois de T-Rex, hein? Quem sabe nesse episódio a gente consegue até tirar dois, hein? O T-Rex e o Denonico. Vai chegar o helicóptero daqui a pouco já. Já terminou a expedição. Denonico? Bom, gente. Fiz aqui um pequeno corte, porque o dinossauro custa caro, né? O Denonico custa 440 mil. Fiz aqui um pequeno corte. Deu pesquisando aqui que deu uma demoradinha. Dinossauro fugiu. Nossa senhora. Deu de cabeça. Mas, enfim, vamos ver. Aqui temos o Torossauro. O Toro. Torossauro. Drakorex eu já tenho. Vou até vender os... Opa. Coisa nova. Obrigado, moço. Estamos ganhando bastante dinheiro aqui. Perfeito. Drakorex, como eu disse, não precisa de Drakorex. Vamos vender. Anquilosauro. Eu gostei dele? Gostei. Vai, extrai. Perfeito. Mas vamos ao que importa, que é liberar o Denonico, tá? O T-Rex ainda está demorando, porque tem a chance muito pequena da gente conseguir, tá? Fiz aqui um pequeno cercado, tá? Vou melhorar. Ele não pode consultar pequenininho, mas eu vou melhorar ele com o passar do tempo. Enfim. Aqui, ó. Aê, boa joia. Bom, vamos colocar aqui água. Deixar a água aqui assim, ó. Pronto, aí ele tem bastante água. Denonico. Eu não sei o que ele precisa, né? Deixar assim. Pouco de campo também. Aê, jóia. Perfeito. Não acontece se não deixar incubando o Denonico. Ó. Nosso segundo carnívoro. É, a viabilidade dele está de 55%. Será que eu consigo mudar ela? Resiliência. É, a viabilidade dele não. A viabilidade dele é sempre baixa, cara. Que ruim. Caramba. É, acho que vou ter que fazer que... Vou ter que fazer... Não vou fazer uma rinha de dinossauro. Nossa, 42%. Falta um. Literalmente, acho que falta um só. Para a gente ter o... The Famous. The Famous T-Rex. O Senhor da Era Jurássica. Bom, Denonico pequenininho. Vou deixar um assim. E vou deixar um Iscaviva. Pronto, aqui não tem nada. Não estou agredindo nada com nada aqui. Joia. Perfeito. Está fazendo bem. Está incubando o Denonico. Vai incubar. Vou fazer aqui de novo um pequeno cortezinho. Deu indo direto para a incubação do Denonico. Então, volto já. Opa. Torossauro? Outro genoma? Ok. Ok. Temos agora um novo... Também um novo genoma de Torossauro. Tá, gente? Eu queria fazer o corte aqui. Bom, gente. Voltando aqui. A gente tem um novo genoma. Que também é o Torossauro. Eu vou estar colocando os dois aqui. Tanto o Torossauro quanto o Denonico. Temos aqui dois. Estava tendo para fazer uma ideia aqui de colocar o carnívoro já direto. Mas, enfim. Deixa o carnívoro aqui. Que está joia. Talvez você coloque até o Rex aqui. Não tem como utilizar essa área. Deixa eu ver. Tem? É aqui. Fora da área de construção. Dá para usar essa área pequenininha aqui para o Rex. Está suave. Vou ter que estar o nosso meu queridão aqui. Ah, bem lento, hein? Tem velocidade de incubação? Não. Saudade de sucesso. Demora bastante para incubar esse aqui, hein? É o primeiro, né? Geralmente os primeiros demoram pra caramba. Mas os próximos vão ir um pouquinho mais rápido. Eu acredito. Vou fazer aquele pequeno corte. Eu já volto com vocês. Até o tempo. Que é pouco. Bom, gente. Voltando aqui, tá? O Denonico foi liberado agora. Vamos ver como é que ele é. Nossa. É um mini raptor. Oi. Tudo bem? Provavelmente você é um bicho associável, né? Imaginando ele. Ó. Ó. Ah, Denonico? Eu falo Denonico, mas é um Denonico? Meu Deus. Tá. Não tem que incubar outro porque eles são bichos associáveis. Imagino que seja o que nem... Que nem raptor. Ó. Ó. Que bicho bonito. Ó. Vamos ver o que que ele faz. Pequenos tetrapodos que comem carne de qualquer tipo, exceto peixe. Gosto de tamanho médio. E não torna muito dinossauro de outras espécies. Uma área razoavelmente gramada e pouco de área floresta para viver bem. Eu sou de pouca floresta. Desculpa. Dá pra ir viver bem. E, em combo, temos aqui mais um dinossauro que é o Torossauro. Vamos ver como é que ele é. Ó. Cara, é um trike versão... Estranho. É um trike com versão que aqui atrás é maior. É sim. Deixa o like. Ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal, tá? Eu sou o Dirk. Espero vocês na próxima, viu? Falou! E ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal e ativa o sininho para você não perder as novidades aqui do canal